Sair da informalidade para se tornar um pequeno ou médio empresário. Uma nova modalidade para incentivar os negócios no país é a figura do microempreendedor individual. É o caso da dona Francisca, a reportagem de João Pedro Neto. A dona Francisca é uma artesã de 46 anos que ajuda no sustento da família de seis pessoas. Ela fatura cerca de 700 reais por mês com as bonecas, artigos para festa e peças de roupa que produz. Dona Francisca se formalizou há três anos como microempreendedora individual e faz pagamentos mensais para garantir a cobertura da Previdência Social. Eu pude sair do meu trabalho, cuidar dos meus filhos, cuidar da casa e ainda ter essa renda extra. E, de quebra, pagar meu INSS para garantir minha aposentadoria, que é o que todas nós, mulheres, desejamos. Cuidar da casa, cuidar do filho, mas também ter essa segurança, porque envelhecer é fato, nós vamos. Mas para garantir que tenham acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio doença, os micro e pequenos empreendedores individuais, como a dona Francisca, precisam estar em dia com as contribuições. Só artesã não tem essa garantia. E vir essa chance de se tornar empreendedor individual dentro da sua realidade, dentro do seu pequeno negócio, dentro da sua casa, isso é muito bom para quem realmente paga o seu carneiro em dia, porque senão vai estar criando uma dívida com o governo federal. Então, que todo mundo tenha essa consciência de se tornar empreendedor individual, mas de pagar seu carneiro em dia, porque vai estar garantido o seu futuro. O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria, fatura até 60 mil reais por ano e se legaliza como pequeno empresário. Quem se torna microempreendedor tem registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. O microempreendedor também é enquadrado no Simples Nacional e fica isento de tributos federais. A formalização é muito importante porque ela dá um direito, um direito previdenciário, mas também é importante do ponto de vista da cidadania, porque ela tem um comprovante de renda. A pessoa tem o seu CNPJ, comprova a sua renda, isso de certa forma abre espaço para outras oportunidades, para financiamentos, enfim, é um comprovante que a pessoa tem o seu negócio legalizado. Quase 4 milhões de pessoas já se formalizaram como microempreendedores individuais, segundo dados da Receita Federal. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que tiveram o maior número de adesões de microempreendedores individuais, somam mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. E para evitar que essas pessoas percam o acesso aos benefícios previdenciários por falta de recolhimento da contribuição, estão sendo emitidos carnês de pagamento pelos correios. Nós estamos enviando aí o carnê da cidadania, que é um conjunto de guias de cada mês. Então, do mês anterior, vem-se no dia 20 do mês seguinte, para todos os microempreendedores individuais do Brasil, para que eles mantenham esse pagamento em dia e garanto sua cobertura previdenciária.